E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Grandchase de M.S. No Chaser E bora lá então dar início a mais um vídeo aqui dessa vez E bora lá então dar início ao Ato 36, né? Colina da Tempestade do Mundo 11 Do Mundo dos Espíritos, né? Bora lá então sem mais enrolações O preço da decisão, a técnica proibida O geral reunido Essa é a Colina da Tempestade Estou um pouco quente Quente? Sério? É, lã de gelo, né? Ficou bem mais fresquinho desde que saímos daquele lugar escaldante E aquele lugar escaldante ela devia estar derretida, né? Deixa eu dar uma olhada Não precisa É só uma pequena queimadura Não, não é algo tão simples assim Hã? Como que você saberia? Eu só sei Tem um fogo derretendo a sua alma de dentro pra fora Isso deixará uma cicatriz permanente na sua alma se deixar sem tratar E... Espera, Cindy! Eita, ela traz os poderes de cura dela, né? Mano, a Cindy é bem quebrada no jogo Hã? Sendo como se minha alma estivesse sendo abraçada Isso é... A sua alma? Não se mexa Você ainda não se recuperou Sério Por que você esconderia a sua cicatriz até ficar desse jeito? Que boba Nunca tinha visto a Cindy tão determinada Acabaremos levando bronca se escondermos um mísero arranhão Tem que ser assim Esse tipo de atitude não é nada bom É, nunca se sabe se esse arranhão aí pode infeccionar ou coisa do tipo, né? Então, sempre bom tratar O quanto antes Vamos procurar pela saída Relaxa um pouco Poderia ficar de olho nela, Cindy? Claro Pode deixar comigo Olha o trio Trio inicial Ai, ai Eu deveria tê-la impedido O que houve, Armin? A Cindy Deveria tê-la impedido de aprender essa técnica de cura Foi uma cura bem incrível Ué, por quê? Não é boa ter algum efeito colateral? Você disse que é uma técnica dos magos violetas, não é? Sim Uma técnica E uma proibida Técnica proibida Hã? Técnica proibida? Que esquisito Por quê? Não é só uma técnica de cura? Não aparentava ser algo bem perigoso Exatamente A cura em si não é perigosa Para ser mais exata Não é perigoso pra quem recebe a cura Mas pra quem usa a cura Mas sim pra quem usa a cura É Nossa Essa cura Cura a alma do alvo ao custo da alma de quem a usou Mano, que perigo Por que ela estaria usando tal magia perigosa? Deveria ter a impedido Pra começar que não deveria ter permitido que ela aprendesse isso Eu tentei impedir Juro que eu tentei Mas Só não tive escolha Kyle É por causa do Kyle? Sim É a única possibilidade de consertar a alma do Kyle Que está quebrada Como eu poderia convencê-la a não fazer isso Quando ela acredita firmemente Que será capaz de curá-lo com isso? Por isso disse a ela Para ser bem cuidadosa E usá-la quando realmente precisar Não tinha noção de que ela usaria sem hesitar Nossa Realmente né Ela foi ali e simplesmente já usou Sem falar nada Daqui foi Se eu não me engano Essa parte é quando Ela entrou no jogo né Teve essa animaçãozinha Quando você abre o jogo pela primeira vez Aí obviamente eles colocaram aqui E está encaixando muito bem Olha lá É como se ela estivesse estudando muito Para aprender essa magia Ah, sei que é perigoso Ah, olha só Tem dublagem Não precisa ler nada aqui Só ouvir Só curtir Porém Acho que ficaremos bem Mano, que incrível Acho muito boa Essa dublagem Desse Desse jogo Não Mesmo que dê tudo errado Eu não ligo A única pessoa capaz De salvar aquele idiota A mudança A mudança do Caio A mudança dela também Mudou pra caramba Sou eu Nossa Até arrepiei Ei Nossa, mas foi longe A tela Cuidado É bem alto Se acabarem caindo Não causerem apenas um ferimento Nossa, mas a tela bugou muito Os carinhas já saíram atacando ali Ok Vamos Continuando aqui Colina da tempestade Vento não parece tão forte Talvez seja porque o rei da tempestade Esteja adormecido É perigoso ficar nesse penhasco Mesmo sem vento Péssimas lembranças do vale do julgamento Ei, tá tudo bem Hã? Ah Ryan Brincadeirinha Ai, meu Deus Fica trolando Isso não tem graça Ei, foi só uma brincadeira Por que você não parece arrependido? Mesmo sem vento Imagina só o que poderia ter acontecido Se os espíritos te atacassem Nossa, ele tem Acho que ele ficou tipo na ponta, né? Só pode Estão de olho na gente Mas não são hostis Ah, tá bom Sinto muito Sério mesmo? Sério mesmo? Desculpa Aquele momento de encarar assim Lire devia dizer algo também Hã? Oi? Não O que houve? Ah É só que... Parece que o vento está sussurrando pra vir pra cá O vento está sussurrando Hã? Tinha um caminho por aqui? Não acho que estava aí antes Vou guiar vocês Tenham cuidado A sua Lire pode ver o caminho então? Como assim? Não terem piedade demais pra clamar Que irritante Lire, você consegue falar algo para os espíritos pararem de nos atacar? Bem, isso... Eu estou tentando falar com eles, mas não recebo resposta Não sinto nenhum sinal de razão em suas mentes Parece que eu estou falando com um animal selvagem Esse tipo de regressão deve ter ocorrido pela ausência do soberano dos espíritos Se o arco de Inadril tivesse sido deixado aqui ao invés de ir na ilha de Eruel Eu acho que até Inadril não estaria dormindo Mesmo que isso seja verdade, foi a decisão de Inadril dar a você o arco Você não deveria se sentir responsável pelas suas ações Por sinal, por onde devemos ir? Hum, só um segundinho Está tentando dizer alguma coisa Mas eu não consigo entender É como uma voz enquanto na caverna? Talvez o espírito que esteja falando com a Lire não seja o normal Nosso tempo é um 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 Naru e Runa Parem aí Duas crianças Este é um lugar sagrado no qual nobres espíritos adormecem Não podemos permitir que entrem Se tentarem forçar a sua entrada Nós, os guardiões da tempestade Iremos acabar com vocês E esperem Faz tempo desde a última vez que eu vi um espírito capaz de dialogar Mas acredito que eles não queiram dialogar tanto assim Então que tal nos prepararmos para dialogar Desde quando vocês sacaram a sua espada Se tornou dialogar Meu Deus, é o nome da espada, né? Diálogo Só pode Tão frustrante Tão pouco Poderíamos ter nos tornado os verdadeiros guardiões da tempestade Com aquele arco Mas vocês queriam um arco da Lyria, é isso? Vocês queriam me enfrentar sabendo o que esse arco é? Por que vocês? Não há outro motivo É pura ganância Ai, que maldade, tia Se conhecem Obviamente Foi a tia que nos ignorou só por não sermos dragões Ficamos bem felizes de saber que a tia não é a soberana dos espíritos Vocês querem brigar? Nunca se aproximem do trono de fogo Por quê? Alguns espíritos de fogo malvados podem acabar devorando vocês Ai, tia Espíritos não fazem isso E pior que, né Tia parece realmente estar chamando ela de tia Mas é o nome dela Que estranho Também ideia agressiva vindo da tia Não é brincadeira Será que elas acreditam? Sério? Poderiam nos apresentar? Mano, mas pior que agora No sprite em game Elas não parecem ser tão crianças assim, né Mas no sprite fora ali parece Que são duas criancinhas Ah, a elfa com o arco de nadril Que inveja Né? Que inveja Ei, poderia nos dar esse arco? Claro, né Vocês aí Não desistem, não? Mas se tivéssemos o arco Poderiam nos tornar dragões E poderemos até mesmo nos tornar um soberano dos espíritos Quanta ambição Porém, não é hora de sonhar tais coisas Estão na hora de acordar em nadril Do seu sonho de beleza Nos leve até o local de nadril Eu não sei Você sabe, Iruna? Eu também não sei Pensei que Naru soubesse Ah, que ótimo Nenhuma de vocês sabe onde é? Bem, podemos levá-los até alguém que sabe Seria... O verdadeiro guardião da tempestade Aí complica Então vocês admitem serem impostoras? Pois é, né? Então elas estavam ali só enganando o pessoal Bom, é isso, né? Vou aproveitar pra gente já encerrar o vídeo por aqui, né? No próximo vídeo a gente continua, né? Então no próximo vídeo provavelmente a gente termina esse Ato 36 Nesse vídeo aqui, então a gente aproveita pra já encerrar Que se não, né? A gente vai fazer o Ato 36 inteiro Vai dar 30 minutos de vídeo É muito, muito longo, né? Mas é isso Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui Então, pessoas, se vocês curtem o conteúdo do canal, né? Ajude o canal apoiando ele, curtindo o vídeo Se inscrevendo no canal, ativando o sininho Deixando o comentário aí embaixo E também compartilhando nas redes sociais Que ajuda imensamente no canal E também se você quiser e puder ajudar ainda mais Você pode se tornar um membro aqui no canal A partir de R$ 2,99 Ou se tornar um sub lá na roxa Que se você tiver assinatura Prime Você pode dar um sub totalmente de graça E também você pode mandar um pix, né? Que em todo vídeo na descrição Eu deixo minha chave pix Então se você quiser mandar um valor simbólico Um cafezinho ajudaria imensamente E é isso Então pessoas, até Até a próxima Fui! Fui!